Nesse momento, uns cinco minutos atrás, eu recebi a comunicação do procurador que está atuando nesse processo informando que o presidente do Tribunal Regional Federal, o doutor Manuel Herrá, concedeu a eliminar no recurso que nós interpusemos lá no TRF, na quinta região, em Recife, suspendendo os efeitos da decisão do juiz federal de Campina Grande, doutor Vinícius. Significa dizer que não haverá mais a necessidade de desligamento das bombas, considerando que essa decisão de Campina Grande ainda não havia sido cumprida, efetivada, porque nós estávamos ainda aguardando a apreciação desse recurso que nós havíamos interposto para decidir se haveria o desligamento das bombas ou não. O nosso prazo era amanhã. Considerando que a decisão saiu hoje, agora à tarde, então, nesse caso, não haverá mais necessidade de desligar as bombas e o fornecimento de água em Campina Grande e em toda a região, as demais 18 cidades, continuará sendo fornecida sem interrupção.